Oi pessoal, boa tarde, eu estou fazendo hoje aqui um suporte para uma linha de moto, segue os passos aí, se esse vídeo merece um joinha curte, se inscreve, essa força para o nosso vídeo tem uma relevância aí, com certeza vai ser um conteúdo que só tem de aprimorar, a gente está fazendo aqui, outras pessoas vão poder aprimorar mais com outros materiais, esse suporte é uma linha de moto e vou estar mostrando para vocês como é que faz passo a passo aqui, aí o meu sobrinho, eu já fiz um, vou estar fazendo outro aqui para vocês verem como é que ele, inclusive ele vai ser removível né, vai ser muito prático, vou estar mostrando para vocês como é que faz agora, vou pintar também, aí eu vou estar mostrando. Pessoal aqui meu sobrinho aqui ó, vai dar um joia para vocês, dá um joia sobrinho, vamos embora para o serviço então que o dia é longo. Aqui eu peguei uma viga de telhado e vou tirar um pedaço dela, ela vai ser 4 de espessura, aqui vai ser 23 de tamanho e vai ser 9 de largura, aí eu vou tirar um pedaço dela para dar a espessura dela certinho. Sempre usando equipamento de proteção, é isso aí, segurança é tudo, óculos é isso mesmo, tem que estar sempre bem protegido que não basta só ter o trabalho, tem que ter cuidado da segurança também que é muito primordial. Aqui com 4, aqui na régua está dando 4. Aqui com 4, aqui com 5, 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 aqui Aí sim, vai ficar um serviço caprichado. Lembrando pessoal, já fiz um molde aqui. Aí meu sobrinho vai estar fazendo, desde o início, como é que se faz. Espero que vocês possam estar gostando do vídeo. Um vídeo que tem, que eu vou fazer com um coração, um amor para vocês. Vocês possam estar gostando, curtindo o nosso vídeo para ter relevância. E vocês vão estar contribuindo com o nosso canal. Dá essa força, inclusive, para nós aí. Compartilhe com seus amigos aí. Isso vai ajudar muito. E esse suporte aqui, explicando um pouco para vocês. Como é para uma linha de moto. Porque tem pessoas que compram suporte, prende na moto. Nas lojas de venda peças de moto. E coloca aquele suporte lá de ferro. Vai ter um suporte que põe por cima de prático. E aí não é removível. E tira a estética da moto. Tem gente que não gosta. Tira a esportividade da moto. E esse suporte aqui, ele vai servir. Vai ficar removível. E com isso não tira a estética da moto. É algo muito simples, fácil de tirar. Em menos de... Em menos de um minuto, você já coloca esse suporte. Então compensa muito. Eu prefiro mais, humildemente, suporte. Lembrando também que eu tinha essa malinha. Não sabia o que fazer com ela. Cogitava ter que jogar fora. Até que veio. Surgiu, aliás, essa ideia. E aí ficou muito bom. Não é porque eu fiz, não. Falando aqui, humildemente. E aí vai... Fica aí de vocês aí. Se vocês gostarem aí. Vou ficar muito feliz. E se vocês quiserem também, comentem da região que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. Aí a gente pode estar mandando um abraço para vocês. Agora já está na medida já, de nove. E a gente vai tirar o esquadro dela, o serrote mesmo. E já está com a mesma espessura. Com a mesma espessura de quatro centímetros. Por nove. Agora a gente vai tirar o esquadro dela aqui. Para poder vir com um corte... Para vir com outro tipo de corte. Bom, é que não tem como prender, né? Dá para prender? Geralmente o pessoal prende na madeira, né? Não tem como prender. Ah, é a morcinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Agora de tamanho vai ser 23. Já tem 9 de largura aqui. Vai ser por 3. Primeiro marca no esquadro aqui. Pisca ele. Pode marcar aqui com 3 centímetros. Aí vai cortar desde a ponta aqui até essa marcação. Aí quem preferir cortar... Aqui no primeiro risco. Se quiser cortar de assim vai dar para frente cada um. É isso aí. Aí já fiz um risco aqui com o esquadro. Eu vou fazer outra marcação aqui para cortar certinho. Para fazer tudo bem certinho na medida. Aí eu corto aqui e já alinhando com aqui. Aí essa parte que eu vou usar. Essa outra aqui eu vou descartar. Aí eu vou cortar primeiro aqui. Depois eu venho cortando ele assim. Agora eu já coloquei o esquadro aqui. Aqui está com 9. Dessa ponta até essa aqui. Eu peguei desde a ponta aqui. E vim riscando até aqui. Aqui tem 3 centímetros. Aí eu vou cortar primeiro aqui. Tirar essa medida. Aí já risquei aqui também para cortar certinho. Aí depois eu venho riscando de cá para cá. Esse suporte aqui. Pessoal, lembrando também. Que esse suporte aqui ele é para twister. Aí vocês podem fazer um teste na moto. Se você conseguir 150, 125. Se dá certo também. Eu creio que vai dar. Mas aí. Acaba para vocês fazer o teste aí. Porque para twister deu super certo. Ele fica inclusive quase acima do banco. E um centímetro acima do banco. Quer dizer, não vai encostar no banco. Então não tem perigo de rasgar o banco. E no final eu vou estar mostrando para vocês tudo isso aí. No mais eu não vou estar mexendo aqui. Continuar dando segmento ao trabalho aqui. Que o dia, repito. É trabalhoso, é longo. Agora já risquei ele aqui. Risquei a outra parte aqui. Para vir pegando o alinhamento. Eu vou cortar tudo dessa forma aqui. E ela vem até aqui. Até a quina dessa outra medida. Por nove. Agora eu vou passar uma grosa nela. Para tirar essa quina. Que já finalizamos o corte. Mas para dar mais acabamento. Passar a grosa nela. Agora. A gente vai cortar a parte do acabamento dele. Ele tem quatro e meio. Tem cinco centímetros. Tem cinco centímetros na verdade. Por vinte e sete. Eu vou passar para essa outra madeira aqui. Na metade eu coloquei três e meio. Para poder pegar uma. Para ter uma referência dele até aqui. Para poder fazer a curva. Você pode fazer a curva na mão mesmo. É só um acabamento. Ou pegar alguma. Alguma tampa de baude. Alguma coisa assim. Para poder fazer a. A parte do. Da curva dela. Ou vocês podem então. Bater um treguinho aqui. E fazer o. E fazer o risco. Daí ele vai vir até aqui. Até aqui vai dar vinte e sete. Aí aqui vai dar cinco centímetros. Aí pega no meio. Coloca aqui cinco. Aí para fazer a curva. Para dar um acabamento. Para ficar mais bonito. Aí para quem tiver grosa. Pode passar a grosa aqui. Ou uma lixa. É. Aqui a ferramenta não está. Cem por cento. Pessoal. Vamos dar um acabamento aqui. Já volto com vocês. Então aqui pessoal. Já. Terminei o suportezinho aqui. Para uma linha. De moto. O bem acabado. Ficou bom. Esse aqui vai ser tipo. O pezinho a base. Aqui é mais para dar um acabamento. Que ele pegar. Eu vou estar mostrando agora. Não perde a graça. Aí. Comprei uma latinha de tinta também. Esmalte sintético. Na cor preta. Aí. Eu vou. Pintar ela. Para dar um acabamento. Eu já volto já. Aqui ó. Já coloquei um. Esses parafusos aqui ó. De argola. Aí encaixa ele aqui ó. Encaixa aqui. Aí ele pega aqui também do outro lado. Aí depois o parafuso com esses parafusos aqui. Né. Esses travados aqui. E aqui para usar uma porca. Em caso de borboleta. Que crava do outro lado. Aqui está a mesma coisa. Aí. Esse sarrafo aqui ó. Cerro ele aqui no meio aqui. Aí o sarrafo eu cerro ele aqui. Coloca aqui dentro ó. Para travar. E pega em cima desse suporte aqui. Aí com o parafuso eu vou travar. Porque fica de peso né. Poderia colocar só o parafuso. Vai ficar muito peso né. E compra. Que você vai colocar aqui. Aí pode forçar muito o fundo da malinha. E rachar a malinha. Então. Para não forçar. Coloca esse sarrafo aqui dentro. Gravando assim. E. Isso aqui ajuda muito. Lembrando também. Que esse. Essa malinha aqui. Eu tinha ela aqui. Estava parado. Eu pensei em jogar fora. Aí deu essa ideia aqui. Ah. Lembrando também. Essa malinha aqui. Ela fica no lugar do garupa. Então não dá para carregar o garupa aqui. Mas como ela vai ser removível. Eu vou ajustar aqui. Ela vai prender no fundo da malinha. Vai ser removível. E. Vai sair facilmente. Uma acapalha em nada. Fica até a estética da moto mais bonita. Eu prefiro assim né. Tem uns que compra o suporte. E o suporte que precisa fazer da moto. Permanente. Aí beleza. Vou estar fazendo aqui. Eu já volto. Então esse aqui é o nosso. Projetinho. Como vocês podem verem aqui. Coloquei uma madeira. Um sarrafo aqui. De cinco. Parafusei. Outro parafuso aqui. Com coela. Coela grande inclusive. Isso aqui para. Colocar a compra né. Tem que ter feito afundar o fundo da malinha. Então. Para vocês verem que ficou muito bom. Um projetinho simples. Com muito bom aqui. Coloquei aqui. Parafusei esse. Essa porta borboleta aqui. Esse ferrinho aqui. Foi aquela. Aquela. Aquele ferro que o pessoal usa para a prateleira. Mão francesa. Aí eu cortei. Fiz esse formato L aqui. Enfim. Dos dois lados. Aí eu peguei. Desse acabamento aqui ó. A ondulação aqui. Ficou muito bom também. Então. Quer dizer. Era para jogar fora. Como eu estava falando nos vídeos aí né. E. Aí inventei esse projetinho aqui. E. Eu prefiro mais esse aqui. Porque esse aqui é removível. É prático. Menos de dois minutos. Já tiro. Coloco esse aqui. Muito rápido. E não tira a estética da moto. Porque eu particularmente. Isso é minha opinião. É. Eu não quis colocar o suporte que você compra na loja. Porque o suporte ele é permanente debaixo do banco. E não tem como se tirar. E tira a esportividade. A estética da moto. Fica. Na minha opinião. Repito. Fica muito feio. Fica muito feio. E esse aqui. É como removível. E lembrando também. Como eu já falei anteriormente. Já. E já não dá para carregar o garupa. Mas esse aqui. É. É o de menos. Né. Para você que está. Aí tem uma malinha aí. De repente parada na sua casa aí. Pensa em jogar fora. Não tem outra utilidade nenhuma. E compensa muito. E esse aqui. Esse projetinho aqui. Eu gastei. Praticamente. Madeira. Já tinha aí. Esses coisinhas tudo. Esses parafusos. Não chegou a 10 reais. Então compensa. Ficou muito bom. Ficou firme. Como vocês podem ver. Aqui ó. Ficou muito firme. Aqui ó. A moto. Para vocês verem a estética. Não ficou feio. Né. Lembrando. Dei uma de mão. Só de tinta. Na madeirinha ali. Vou dar a segunda de mão. Mas já. Já está bom. Para vocês verem. Ficou muito bom. A estética. Não ficou. Aquele negócio feio. Grande. E agora. Vou mostrar aqui também. Para vocês verem. Para vocês verem. Não sei se o celular vai conseguir pegar. Não está encostando no assento. Na moto. Olha lá. Não está encostando no assento. Dá para vocês verem aqui ó. Então não tem perigo de estragar. O banco de forma. Um. Está. Um. Quase. Um centímetro e meio. Dois. Acima do assento. Do banco. Amalim. Ficou muito bom. Né. É isso mesmo. Então aqui. Eu usei aqui ó. Para vocês verem aqui ó. O fundo. O fundo. O fundo. O fundo. O fundo. O fundo. Deste. Seis. Deixo. Deixo. que eu falei aqui, vou comparar a foto aqui de 6mm, é um álbum que ajuda muito, pessoal vou ficando por aqui então, peço que vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam, dá essa força para o nosso canal, isso significa que vocês estão gostando dos nossos vídeos, do nosso humilde trabalho, e até o próximo vídeo, falou!